Música Semelhante ao Outubro Rosa, em que uma vasta programação em todo o país chama a atenção das mulheres para a prevenção do câncer de mama, o Novembro Azul tem como foco a população masculina em relação aos riscos e a prevenção do câncer de próstata. Esta doença é a segunda mais comum entre os homens, é a sexta mais comum no mundo, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer José Lencar Gomes da Silva Winka. Homens a partir de 40 anos de idade já precisam ficar mais atentos, mesmo antes de aparecer alguns sintomas mais ligados à doença, como aumento da frequência da urina, dificuldade para urinar ou mesmo observar-se a presença de sangue nela. Como parte da prevenção, além da consulta e do exame clínico de toque retal, os homens precisam fazer ultrassom da próstata e exames de sangue. Voluntários e parceiros do Centro de Formação São José, promoção da família do bairro Acampamento, estão vendendo bilhetes para o sorteio de uma moto Honda Fan 725 por R$ 10. O sorteio será no dia 19 de dezembro, durante a festa da entidade com bingo e sorteio de prendas. Colabore! O sorteio do concurso 1761 da Mega Sena foi realizado neste sábado em Manacapuru, Amazonas. E ninguém acertou as seis dezenas. O valor do próximo concurso é estimado em R$ 130 milhões. Os números sorteados foram 09, 10, 36, 50, 53 e 55. O prêmio acumulado para o sorteio era de R$ 110 milhões, o maior prêmio do ano até então, segundo a Caixa Econômica Federal. O bairro da Furna promoverá a terceira festa em prol do Hospital Regional do Câncer de Passos, nos dias 20, 21 e 22 de novembro, com missa dia 20 às 19 horas, shows, desfiles de cavaleiros, leilão de gado. No último dia da festa, haverá sorteio de uma TV 32 polegadas, uma bicicleta e uma moto zero quilômetro. A comunidade aguarda sua visita. Participe!